Querida, quem tem feito o seu cabelo? Ah, minha mãe? A mãe dela é branca. Qual shampoo você usa? Ah, o sabão de barra, é claro. Barra? Tipo, o bairro? Não, é uma marca. É um produto fez em um, sabe? Tipo, é sabonete, shampoo, sabão em pó. Tipo, o bairro? Tipo, o bairro? Tipo, o bairro? Tipo, o bairro? Tipo, o bairro?